Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gemologia. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Estamos aqui hoje no Expo Minas, que é o Aécio Cunha, em Teófilo Tone, Minas Gerais, e gostaríamos de estender o convite para vocês poderem participar aqui da 24ª FIP, Feira Internacional de Pedras Preciosas, que ocorrem anualmente, sempre nesse período de julho, agosto, aqui em Teófilo Tone, então fica aí o convite que a gente gostaria de fazer para vocês, você que é entusiasta, você que já trabalha no ramo de Pedras Preciosas, venham aí contemplar, venham aí prestigiar esse evento, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, está aí uma excelente dica para quem é do ramo, para quem está trabalhando, se esforçando aí diariamente para poder alcançar novos objetivos, fazer network, está um excelente evento para você vir aqui e ampliar seus horizontes, então venham participar da 24ª FIP, em Teófilo Tone, Minas Gerais, Brasil. Nosso grande abraço, valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!